Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu irei te ensinar a fazer uma sobremesa que vocês já viram, já comeram, mas a maioria de vocês provavelmente ainda não sabem fazer. Então no vídeo de hoje pessoal eu irei te ensinar a fazer um pavê. Então você já vai pegar nessa páscoa, já vai poder fazer aquela brincadeira ou deixar aquele seu tio fazer aquela brincadeira do pavê ou para comer. Se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, clica no botão inscreva-se, ativa o sino de notificações e já deixa o seu gostei para nos ajudar na divulgação. Agora vamos fazer essa receita. Em uma panela nós iremos acrescentar uma caixa de leite condensado e junto a esse leite condensado pessoal nós iremos acrescentar 500 ml de leite integral. Acrescentou o seu leite integral, você irá acrescentar também uma colher de sopa de margarina, uma colher e meia de amido de milho e uma gema de ovo. Pessoal, antes de vocês levarem essa mistura para o fogo, você irá misturar bastante até que esse seu amido de milho, até que a sua maisena, ela se dissolva. É como se vocês estivessem fazendo um mingau para beber ou então como se vocês estivessem fazendo um brigadeiro. Vocês não podem parar de misturar para que o seu mingau, para que o seu creme, ele não empelote e ele não grude no fundo da panela. Começou o pessoal a levantar essas borbulhas e o seu creme já está engrossando, você irá continuar misturando por 3 minutos para que ele não fique com gosto de maisena. Chegou nesse ponto pessoal, é só vocês desligarem o fogo. Pessoal, e não se preocupe que esse creme não fica ralo, ele não vai ficar um creme fino. Assim que ele esfriar, ele vai ficar nessa consistência que eu estou mostrando aqui para vocês. Fica uma consistência de recheio de bolo, aquela consistência bem cremosa mesmo que vai fazer toda a diferença no nosso pavé. Pessoal, antes de continuar, me acompanhe nas redes sociais, que é os dois Instagrams. O Instagram do Cozinha em Segundos e o Instagram pessoal, que é o Gabriel Freitas. Eu já queria também agradecer a todos vocês que estão seguindo, comentando e curtindo as fotos. Tipo, eu estou muito grato mesmo, essa forma de carinho que vocês têm em todas as redes sociais. E agora vamos continuar fazendo a receita, que agora nós iremos fazer uma ganache. Nós iremos precisar, pessoal, de 200 gramas de chocolate meio amargo e nós iremos derreter esse nosso chocolate ou em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Derreteu o chocolate, pessoal, agora nós iremos acrescentar uma caixa de creme de leite. Agora, pessoal, é só vocês misturarem até que essa nossa mistura fique homogênea e fique nesse ponto que eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo. E agora, pessoal, chegou à melhor parte, que é montar essa sobremesa. E para a montagem, pessoal, dessa sobremesa, nós iremos começar a intercalar o nosso creme com o nosso biscoito. O biscoito, pessoal, você irá umedecer dentro do leite. E se você quiser colocar um pouco de essência de baunilha, também pode colocar, que fica mais gostoso ainda. Então, uma camada de recheio e uma camada de biscoito maisena ou biscoito da sua preferência. Agora, pessoal, a gente irá continuar nesse processo até que finalize todo o nosso creme. Coloca creme e coloca a bolacha maisena. E vai intercalando, pessoal, até chegar ao topo da sua forma. Terminou de distribuir todo o seu creme e todo o seu biscoito maisena, nós iremos levar agora essa nossa travessa para o nosso congelador por aproximadamente 30 minutos, que é só para dar uma firmada e o nosso ganache não misturar. Passou os 30 minutos, é só você espalhar toda a sua ganache. Tente espalhar, pessoal, o mais uniforme possível para ele ficar aquela camada bem lisinha para ficar mais bonito mesmo na hora de consumir ou então na hora de tirar uma foto. Eu sei que todo mundo gosta de tirar uma foto de comida, né, pessoal? Então, na hora de tirar uma foto vai fazer toda a diferença. Para decoração, pessoal, eu utilizei apenas um pouco de chocolate branco derretido. Então, eu derreti um pouquinho de chocolate branco no micro-ondas, coloquei em um saquinho e agora eu vou ficar fazendo só esses zigue-zagues para dar um charme maior e dar um contraste também nesse nosso ganache. Finalizei, pessoal, a nossa sobremesa. É só você levar novamente para a sua geladeira por duas horas até que ela fique bem gelada e servir. Como vocês podem ver, pessoal, ela fica super macia e cremosa e eu vou te contar. Esse pavé é o melhor pavé que eu já comi na minha vida. Pessoal, e antes de finalizar o vídeo, não esquece de compartilhar, deixar o gostei, transformar aí toda a sua forma de carinho no canal em comentários, em gostei, em compartilhamentos, que eu tenho certeza que eu irei amar tudo isso também. E antes de finalizar o vídeo também, eu irei mandar alguns beijos e irei começar mandando um beijo para Regimania, para Mara Oliveira, para Eliema Gomes, para Leidiane Costa, para Maria Fernanda, para Gabi Prado e para Milena. Então, pessoal, um super beijo para todos vocês e em geral, pessoal, para todos os meus 30 mil inscritos e para todo mundo, um feliz Domingo de Páscoa para vocês, para a família de vocês. E eu quero também que vocês desejem aqui para mim nos comentários também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!